Tem um motorzão aí diferenciado, né? I've been in the darkness for 40 days I've been searching for holy flames A sign to light up the way So, can you help me out? Can you help me out? Bom, essa F100, ela é ano 1959 A carroceria dela nos Estados Unidos saiu em 1956 Ela foi toda refeita aqui por nós Parte de lataria, algumas mudanças no visual dela Ela tem um vidro panorâmico na traseira O visual dela já fala por si, né? Que é um hot A cor dela chama um pouco da atenção E, cara, é uma caminhonete, um espetáculo pra andar Tem mecânica moderna, chassi moderno Essa caminhonete, ela tá com o chassi de uma Ranger Ano 95 Toda a suspensão, freio, tudo, 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 tudo É um carro, um espetáculo pra andar macio Faz curva, freia bem E tem um motorzão aí diferenciado, né? Esse motor, ele é um motor Cumis Série B 5.9 Esse motor, ele saiu lá nos Estados Unidos Nas máquinas Caterpillar E ele veio pro Brasil Pra trabalhar numa empresa como um gerador E ele acabou, ele veio zero Acabou rodando duas horas e pararam E aí até que surgiu a oportunidade da gente comprar Porque até então, quando a gente tava fazendo essa caminhonete Ela tinha uma mecânica V8 302 Passou pra parte de um motor LS de Camaro Mas aí a gente achou que não ia ficar legal com um Chevrolet com uma Ford E aí optou, apareceu, né? Na verdade, esse motor A gente foi lá, comprou Na época todo mundo falou que não ia dar certo Que não ia caber, que era muito pesado, aquela coisa toda, né? Mas com muito esforço aí da galera aqui A gente conseguiu fazer ele entrar lá dentro E aí depois você vai conseguir andar nela Você vai ver, sentir, né? O que que é essa mecânica Cara, é espetacular As rodas a gente fez, essas rodas elas são feitas A gente fundiu ela no alumínio É um alumínio especial Deu muito trabalho, muito, muito trabalho mesmo A gente chegou a perder, né? Um jogo de rodas desse Ninguém queria fazer Todo mundo falava que era louco Que não ia dar certo E é tudo Então, deu trabalho, demorou um pouco Porque a gente viu nos Estados Unidos essa roda Tentou achar alguma coisa aqui parecida Ninguém tinha Ninguém tem roda com borda hoje em dia no alumínio Difícil A gente foi num torneiro, não deu certo Aí a gente foi na fundição, passamos todas as medidas Toda aquela papelada, checamos Fizemos Cara, deu trabalho, mas o resultado ficou fantástico nessa caminhonete Ela caiu com uma luva nela, né? A princípio ela ia ser uma roda polida, cromada Só que quando a gente pintou o carro e começamos a colocar os cromados A gente viu que não acendeu ele como era pra ser Então a gente optou por pintar tudo de preto E aí deu no que deu aí, essa coisa de louco E aí Bem, essa picape eu fiz um projeto aí com o Wilson, com o Calil, né? Já conheço eles aí há mais de um ano Eu tenho outras picapes também, inclusive que eu fiz com eles Mas essa aí em especial, que é uma picape a diesel Muito boa de andar, macia Do jeito que eu sempre quis mesmo Que eu gosto muito de picapes, né? E essa ficou muito boa de andar, sabe? Confortável, motor a diesel forte, muito bom E eu estou muito contente com ela A gente está trocando o painel dela, né? Colocando um painel por GPS, né? Pra gente ter todos os medidores funcionando, né? E eu tenho um projeto também de colocar um rack Um console, né? Central E a gente vai melhorando aos poucos, né? Mas do jeito que ela está, eu já estou bem contente já O cliente quando ele chega aqui pra procurar a gente Ele não tem muito uma ideia na cabeça, entendeu? Então como é um carro feito artesanal Você tem que passar pra ele, né? Como vai ser, algum modelo Tipo uma característica que se enquadra com ele Entendeu? Então esse carro, ele Toda a ideia que tem aí foi nossa O cliente só chegou e falou Eu quero isso, isso, isso Quero andar com conforto Quero pôr minha família dentro do carro Passear Ir longe Voltar, não quebrar Mas eu quero também ter um visual diferente Então a gente optou por pôr a janela panorâmica nela Parte de vinco a gente tampou Tipo, sumiu com eles Rebaixou a carroceria Largamos para a lama Todo detalhe aí foi tudo feito à mão Deu muito trabalho de funilaria essa caminhonete Chegou aqui, a lata dela não era boa Fizemos parte de capu com abrimento ao contrário Farol dela tudo em LED Os para-choques tudo feito em alumínio Aqui a gente faz de tudo Tudo, tudo Desde parte de mecânica Chassi até na lataria Pintura Algumas coisas a gente terceiriza Que não dá para fazer tudo também Porque senão fica muito ruim Mas a maioria Pintura A parte de roda que a gente projetou ali Grade Tudo a gente faz aqui Esse lance de picape Ele já vem de muito tempo A gente começou a ver na gringa Que na época começou a fazer Mas eram poucas que tinha aqui no Brasil Então Você fazer um carro desse Leva tempo Leva trabalho Você chega num encontro com um carro desse brilhante O pessoal já chega querendo riscar Pisa Então você tem que ter um cuidado a mais Já com uma coisa RAT Você não tem que se preocupar Entendeu? É artesanal também Vai chamar a mesma atenção Que uma brilhante Só que Também varia de gosto né Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Mas a gente aqui Preferiu mais o RAT A gente gosta mais desse estilo É mais a nossa cara né Tanto que a oficina já fala né Por si Essa cara de RAT Cara a única que a gente não fez aqui ainda Foi uma Stud Baker A gente chegou a ter uma na época Mas não deu certo de fazer Mas Quem sabe aí no projeto futuro A gente possa fazer uma caminhonete dessa Diferente Ouviu Com licença De tempo Base Upload Com licença